Música Oi galera do The Black Show Eu sou a Julie Boxter E hoje eu vou falar sobre alguns filmes Que o Lucas Black consultou Aqui para o The Black Knight E que eles vão Ter minha presença Presença de o Johnny Black E eu estou aqui para falar sobre Espírito Vingativo 3 que vocês Com certeza já estão sabendo E que não deu a qualidade Que o Lucas Black gostaria que desse Que é muito triste para nós Eu também quando fui atuado No filme não Imaginei que seria daquele jeito Mas a gente vai torcer Para chegar ao próximo número 4 Vamos falar com o Johnny Black Como eu estava falando no outro vídeo Não deu aquela continuação ali boa A qualidade eu ainda prefiro o primeiro filme Do que o segundo Mas vamos torcer para que A gente possa trabalhar ali Eu vou usar todos os equipamentos Vai ser Vou trazer coisa melhor do que eu trouxe No terror ao vivo Noite do medo E vamos tentar fazer Espírito Vingativo 4 Com o conserto do 3 Porque o 3 ele não foi Aquele efeito que deu Não deu Foi vamos dizer Fucker 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 Não deu qualidade Não chegou Nem no nível de um filme bom De verdade Certo? Foi uma reprodução Mas eu tenho que falar Uma palavrão seríssimo Porque esse filme Chegou a me dar raiva De tão ruim que a gente Ele não ficou bom Teve muito defeito Mostrou muito efeito ruim no filme Gente eu tenho que admitir O Lucas Black Dessa vez ele se superou de pior Cara o filme ficou muito ruim Não tem nem o que falar Se vocês ainda não assistirem Então assistem Eu não sei se eu devo Aconselhar em assistir não Porque é muito ruim Mas tá aí Espírito Vingativo 3 Que Cara esse vídeo aí Nem assista Nem vou deixar o link aí Porque O vídeo é muito ruim Nem vale a pena Vou aconselhar que você Assista Espírito Vingativo O primeiro Porque é muito mais legal Eu acho que até o 2 Ele tem mais Repercussão Do que o 3 O 3 não chega Em nenhum lugar nenhum Não faz sentido Sabe? Mas Eu vou aconselhar Que você Espere a hora da morte A hora da morte 7 Como o Lucas Black Falou Será um dos melhores Ele que disse né Vamos ver se é Ele disse que ia ter sangue Então vamos esperar Pra ver se vai ter sangue mesmo Certo? Se é isso que vocês querem Aí tá um filme Que tá quase Ainda não tá sendo feito Tá? Mas ele vai ter sangue mesmo Vamos ver Beleza? Vamos terminar aí Com o Julia Box Terminando O que ela tem Pra falar Depois desse Trágico Acidente É um acidente É um acidente É um acidente Então Como eu tava falando Esse filme ainda não Foi muito Posso dizer Preparado né Pra ser feito ainda Por isso que o Lucas Ele fez apressado Ficou ruim Mas A gente tá aguardando Pra que A gente tenha A hora da morte 7 Certo? Se não tiver A hora da morte 7 Do jeito que a gente imaginou Também É o que a gente espera né Lucas Black Não é mais O velho Lucas Black Do The Live House Porque agora A gente tá no Black Night E Depois de ter mudado o canal The Live House Virou o Stage House A gente era bom até E agora Do nada Ele Para de ser aquele cara Que fazia filmes ótimos E faz filmes Ruins Ou melhor dizendo Cadê o velho Lucas Hunter Se tornou O Lucas Black E aí Não é isso There Go E aí learn E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.